Fala pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente aí do comum, né, que eu apresento os animais, mostro um pouco da manutenção, enfim, hoje é um vídeo um pouquinho diferente, é um vídeo que eu quero fazer um agradecimento aí para todos vocês que estão entrando no canal, se inscrevendo, de três meses para cá, o canal que tinha 100 inscritos hoje já está chegando na casa dos mil já, está com, a última vez escolhi, acho que era 960, alguma coisa assim, 950, e isso dá um verdadeiro ânimo aí, dá uma injeção aí de alegria aí para eu continuar fazendo os vídeos para você, é isso aí, obrigado mesmo, viu? Então, uma segunda coisa é a respeito do vídeo do WG, WG veio aqui em casa mais uma vez e fizemos aquele blá blá blá, né, o quadro para o canal do WG, o vídeo ficou super bom, eu vou deixar o link embaixo aí para vocês acessarem, tá? Eu, o WG e o Paulo Espinoza, que é um conhecedor aí dos Flower, é um cara demais, e o vídeo ficou muito bom, vale muito a pena vocês conferirem. E uma terceira e última coisa, é porque teve um, uma pessoa chamado Fábio, que fez um comentário, eu achei o comentário dele interessante nas perguntas, ele falou, olha, eu vejo que você tem os animais, mas só que nunca vejo eles grandes, o que acontece, né, parece que não tem, então eu gostaria de explicar, eu já falei algumas vezes, mas de repente algumas pessoas não ouviram, não prestaram atenção, muitos dos animais que eu compro, eles não ficam aqui em casa, eles vão para um lago, que minha família tem um pesqueiro, então eu acabo levando as pirararas, os gar, né, os boca de jacaré, enfim, algumas aroanãs, aroanã prata mesmo, enfim, esses animais, eles ficam aqui por um curto período de tempo, e logo mais vão para lá, mandei a cachorra, mandei, enfim, pintado, nossa, vários assim, então, são animais que vocês realmente não vão poder ver o desenvolvimento deles em aquário, às vezes quando alguém pescar ou alguma coisa assim, vão mandar fotografia, daí eu posto para vocês verem, mas não, o intuito aqui é só explicar isso para vocês, para não acharem que eu peguei e troquei, fico uma semana com o peixe e passo para frente, que não é isso não, e ele também comentou sobre decoração, né, porque ele não achava, mas daí decoração é uma questão de gosto, como eu já disse para ele, né, enfim, o que mais que eu posso falar? Eu acho que é só isso, é um vídeo curtinho, só para falar do canal para vocês, o agradecimento aí pelos inscritos, se você está vendo aí, se inscreve, que é super legal, dá uma alegria aí, muito grande para mim, e é isso aí, tá bom? Espero que curtam o vídeo do WG, hoje esse vídeo é curtinho, é só para falar isso mesmo, e até o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Um grande abraço e até logo, valeu!